Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui no jardim de casa e eu vou fazer esse vídeo a pedido de uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma seguidora daqui do canal e ela tava vendo um vídeo meu que eu justamente tava aqui fora e me disse, nossa teu jardim tá tão bonito, faz um vídeo falando sobre o teu jardim e aí eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre as plantas que mais se adaptam aqui na Espanha, principalmente nessa região que a gente tá de Valladolid que não é muito quente, é bem mais pra frio uma coisa que eu tinha esquecido de falar pra vocês, ela tinha me perguntado quem é que cuida do meu jardim, na verdade sou eu mesma que cuido do jardim a manutenção é mínima porque como a gente vai muitas vezes pra Portugal, eu queria colocar plantas que praticamente não tivesse muita manutenção então é bem fácil mesmo e a gente também colocou rego artificial, então pra gente ajuda muito porque a gente programa e quando a gente não tá aqui que a gente fica como vocês sabem muito tempo, principalmente no verão mais de dois meses, então ajuda e ajuda muito eu vou girar a câmera pra vocês e vou mostrando o que eu tenho aqui, espera um pouquinho falando da grama, a gente tem grama artificial, muita gente pensa que é verdadeira, mas não é artificial então pra gente limpar, muitas vezes a gente tem que limpar com uma vassoura e às vezes no verão eu até aspiro começando aqui por essas plantinhas, eu tenho lavanda, eu adoro a lavanda e é uma planta que se adapta muito bem aqui, aqui ela já tá começando já a murchar mas eu adoro essa planta, então aqui, eu em Portugal tenho, mas aqui eu também quis ter pinheirinhos, a gente colocou, optou por colocar pinheiro porque é uma planta que é muito resistente eu gosto muito das palmeiras, mas como elas ficariam muito grandes aqui, que o nosso jardim é muito pequeno então a gente optou por colocar pinheirinho essas outras aqui eu não sei como se chama, mas fica o ano inteiro assim são plantas, a gente optou por colocar plantas que não perdessem a folha então eu tenho o ano inteiro, embora aqui não dê flor, que é só mesmo essa plantinha mas o ano inteiro fica assim, bonito a gente tem aqui outro pinheiro é tudo assim, pinheiro e agora aqui eu tenho o manjericão mas o manjericão, eu planto ele sempre, todos os anos mas agora no inverno, quando começar a agiar, ele morre, tadinho e aqui eu comprei, eu ainda não plantei e vou plantar, é o alecrim eu gosto muito e tenho que plantar aqui nesse pedacinho que tá aqui, eu vou plantar aqui outro pinheirinho e aqui eu tenho um pezinho bem bonito de hortelã mas acontece a mesma coisa com o manjericão quando chega agora, que começa a agiar, aí ele já vai morrer aqui a gente tem o cano que passa a água que é onde é esse riego artificial e vai contornando todo o jardim ele é bem pequeno, mas eu gosto muito a gente tem, vou mostrando assim pra vocês repetem, as plantas são iguais e por último aqui eu tenho outra lavanda e esse daqui eu comprei faz pouco tempo é um outro tipo de pinheirinho aqui tá faltando um espaço eu também tenho que colocar acho que vou colocar outro alecrim e aqui já é a parte da vizinha mas às vezes as plantinhas elas passam e eu tenho vezes que não corto deixo pra enfeitar já deu pra vocês verem o jardim ele é bem pequeno mesmo volto a dizer mas a gente tentou arrumar ele de um jeito que a gente gostasse a gente colocou ali atrás dá pra ver que a gente fez como se fossem uns banquinhos pra gente sentar então quando é nessa na época de calor e assim eu fico muitas vezes aqui eu gosto muito porque eu gosto muito de ficar bem pertinho das plantas me traz muito bem estar e é isso deu pra perceber como são as plantas eu gosto muito das palmeiras só que a gente aqui existem poucas existem poucas qualidades de palmeira que aguentam durante um inverno mais rigoroso e também elas são por serem assim plantas que tem que aguentar muito tem um tronco muito grande então ficava bem difícil pra ter aqui a gente tem em Portugal depois eu faço um dia um vídeo mostrando pra vocês e é isso esse foi o meu vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho pra todo mundo tchau, tchau